O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Rafael falando e gravando para uma nova aventura aqui no canal Gente, dessa vez estamos aqui porque hoje a gente vai ter uma aula de construção É isso mesmo, vamos construir a nossa primeira casa no Minecraft na árvore E aí, será que vai ser legal? Como vocês sabem construir algum tipo de casa na árvore? Não sabem? Então hoje vocês vão aprender a construir a sua primeira casa aqui no Minecraft na árvore Só lembrando que não precisa ser exatamente na árvore Você pode construir ela onde você quiser Mas no caso, como eu já fiz como construir uma casa moderna Agora vai ser como construir uma casa na árvore E primeiro de tudo, a gente vai precisar ter o que? As árvores, é isso mesmo Eu vou pegar aqui então uma árvore que eu gosto bastante Que é a árvore da floresta, aquela floresta da jungle Que é aqui do Minecraft Então ela é uma árvore muito legal para poder fazer essa construção Porque ela é muito grande, ela é alta Então vai ser bem divertido mesmo se a gente construísse uma casa com essa árvore Deixa eu mostrar para vocês Olha só, olha o tamanho que ela é Ela é bem maior do que a maioria E bom, para a gente poder fazer essa casa Eu estava pensando aqui em utilizar alguns blocos Como por exemplo, a laje de carvalho E aí eu vou começar colocando aqui Laje de carvalho em volta de tudo Para a gente poder fazer a entradinha da nossa casa Uuuuh, olha só que bonitinho que já está ficando E gente, eu gosto muito de casas na árvore Porque a gente consegue fazer bastante coisa E sem contar que é muito segura, né Uma casa na árvore é bem segura mesmo, olha só Fica bem bonito pessoal Nossa, aqui agora é a parte de cima do bloco, né Então eu poderia criar a base aqui, ó Vamos criar a base assim Até aqui mais ou menos, ó Até aqui, até aqui eu acho que fica bonito Isso, isso E aí sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o meu bloco de cerca Uhul, vamos pegar o bloquinho de cerca E vamos colocar... Não, está errado Uhul, espera só um pouquinho então Já sei, o que eu poderia fazer aqui? Deixa eu ver Assim? Ah, eu acho que eu poderia fazer assim mesmo Uhul, vai ficar legal Ó, é, vai ficar legal Vamos fazer assim então, ó Eu vou colocar aqui o pilar, né Aqui um pilarzinho de cerca E aqui do outro lado também Vamos ver se essa casa vai ficar divertida mesmo, hein Isso Eu acho que assim vai ficar bem legal Ah, vai ser igual a casinha do Tarzan, né Vai ficar parecido com a casa do Tarzan Ó, vou puxar um quadradão pra cá Assim Aqui no caso é a entrada da nossa casa, né Então eu vou puxar ela até aqui, ó É assim E aqui não pode ter muito bloco Porque ali senão eu vou bater a cabeça Deixa eu só ver se eu já não tô batendo É, eu tô batendo a cabeça aqui Então não pode Assim, assim eu já não bato a cabeça, ó Nossa, muito legal Aí essas folhas eu posso tirar, né, pessoal Afinal não vai fazer muita falta não Aqui eu vou tirar as folhas Vamos tirar todas essas folhas aqui Pra gente poder não bater a cabeça, ó Aí eu vou tirar aqui pra cima também um pouquinho, né, ó Ó, olha aí como é que tá ficando bonito Tá ficando bem legal, bem legal Bom, é A gente pode preencher agora Essa camada toda aqui Com as minhas lajes De madeira Porque é bem econômico, né Se você usar laje Você economiza bastante a parte do bloco Então vamos colocar aqui assim, ó Bastante laje Pra poder construir a nossa casa na árvore No Minecraft Ó, olha aí que legal Vamos fechar essa parte toda também Muito importante, viu Agora aqui também E aqui eu posso fechar tudinho Até aqui, ó Isso Olha como ficou bonito, pessoal Ó, nossa Já deu uma forma bem legal, hein É, uma outra coisa A gente vai precisar colocar Mais blocos de laje espalhados aqui, tá Então no caso eu vou colocar Uma laje assim, ó Duas aqui E vamos criar o nosso quê? A nossa estrutura A nossa base Pra casa poder ter uma sustentação E não cair aqui de cima, né Aí, ó Olha só como é que já fica bem mais bonita Do lado de cá também A gente vai colocar a mesma coisa, pessoal Então vamos colocar aqui Bastante madeira Não, eu fiz errado Eu tinha que colocar um pouquinho mais pra frente, ó Tipo assim Aqui Pronto Eu acho que aqui tá certo Isso Aí agora eu posso colocar aqui Assim E do outro lado também a mesma coisa, né Ó, vamos lá Vocês hoje vão aprender A fazer a melhor casa na árvore De todos os tempos Coloca aqui Isso Nossa, ficou bonito Ficou muito bonito Ih, olha só como tá legal Bom Agora Vamos lá, pessoal Vamos fazer a parte que interessa, né Que é a parte das paredes Eu estava querendo muito usar Essa madeira aqui nas paredes, ó O que vocês acham? Eu acho que vai ficar bem legal, hein Então vamos colocar quatro blocos aqui Aí eu vou puxar pra cá Vamos puxar três assim, ó Olha só Ah, tá ficando bonito Eu também queria colocar um vidro azul aqui Será que vai ficar legal? Usar esse vidro azulzinho aqui, ó Vamos colocar ele aqui Deixa eu ver se vai ficar bonito, ó Coloca aqui a madeira no meio Hum, ficou bonito, hein Nossa, ficou muito legal Bem legal, bem legal É, e se talvez eu usasse agora Uma outra madeira Tipo Essa madeira Aqui Será? A gente pode colocar ela aqui, ó Ou será que vai ficar muito escuro? Bom, eu não sei É porque ela combina bastante com a floresta, né Então é por isso que eu queria usar ela, ó Olha como ela combina com a floresta Nossa, muito legal Gostei, gostei Vou usar ela Assim Aí eu pego e coloco a mesma coisa aqui desse lado Gente Será que vai ficar muito bonito? Uh, tá ficando legal Engraçado que tá ficando muito legal Aqui também Vamos colocar assim, ó Pra poder ficar na mesma ordem, né E aí aqui no meio, pessoal Eu vou colocar outra cor de vidro Que vai ser a cor branca, tá Porque, olha como é que combina bastante Oh, espera Deixa eu só ver se o bloco de vidro fica com um efeito mais bonitinho que esse Deixa eu só dar uma olhadinha É, assim, ó Eu acho que o bloco de vidro fica É, é, o bloco de vidro fica melhor Não, não, acho que esse bloco fica melhor mesmo Tá, vamos colocar então o painel de vidro mesmo, ó Hum, tá ficando bonito, hein Eu não esperava que ia ficar tão bonitinho assim É, agora a gente pode continuar usando as tábuas, tá Ou então usando essa madeira mesmo, ó Deixa eu colocar ela aqui pelo lado de dentro É, essas folhas aqui Eu vou ter que arrancar Porque depois a gente vai colocar mais folhas aqui pelo lado de dentro, tá bom Então vamos ligar aqui, ó Assim Até essa ponta E aqui eu posso trazer pra cá, ó Aí, prontinho Essa parte aqui, pessoal Praticamente eu posso tá fechando ela com a madeira da selva, né Porque não vai ser uma parte que eu vou usar Então eu vou fechar tudo aqui com a madeira da selva, ó Coloca aqui tudo de madeira da selva E aqui, aqui também Pode ser com madeira da selva, ó Aí, pronto Nossa Ah, vocês lembram dessa parte? Então, a gente vai colocar tudo de folha Vai ficar meio artificial assim Mas não tem problema Vai ficar muito bonito também Então vamos colocar aqui bastante folhas, ó Como se fosse uma copa de árvore É, só que toma cuidado pra você não deixar muito artificial, né Eu tenho que deixá-la mais natural possível, ó Tipo assim Eu acho que ficaria bom, hein Ó Assim ficou legal E essa parte aqui, o que será que eu posso pôr? Ah, eu tive uma ideia brilhante Vamos colocar cercas Nossa, olha como é que ficou bonito Com cerca Olha isso Então quer dizer que a gente vai pegar aqui Vamos subir as escadinhas Opa, quebra aqui Vamos continuar subindo, subindo, subindo E aqui é a parte da entrada da casa E a gente não vai nem se preocupar com o portão, né Porque não tem o porquê ter portão aqui Eu tava pensando em espalhar um pouco mais de vinhas por aqui também, ó Por aqui Espalhar por aqui também Só um pouquinho, tá? Tipo, só assim Não, acho que aqui não é melhor ter não Sério Só aqui mesmo Tá Essa outra parte aqui da parede Eu tava querendo fazer uma sacada Então a gente poderia construir uma sacada mais ou menos assim, ó O que vocês acham? E aí eu pego e coloco cerca Coloco cerca aqui E aqui eu coloco esse bloco aqui de novo, né Porque, como eu falei Eu gostei muito da cor desse bloco Aqui Vamos puxar pra cá um pedacinho só E aqui pelo lado de dentro Eu coloco essa madeira E coloco aqui E assim Ihuuu Não, não Eu acho que tinha que ser só de um bloco, tá Porque se eu colocar com dois vai ficar feio Aí, pronto Assim tá bem bonito Deixa eu quebrar essa parte de baixo Pra poder dar um efeito aqui bem bonito E vamos colocar o vidro branco também Agora eu vou puxar tudo aqui E aqui vai ser uma sacada bem grandona, né, ó Ó, vai dar volta em tudo aqui Deixa eu colocar de dia também Pra vocês enxergarem melhor Então, essa parte toda eu vou fechar Ou eu vou colocar de vidro O que será que eu faço assim? Será que assim vai ficar bonito? Aqui, ó Isso! Assim ficou legal Eu gostei E talvez se eu pegasse a madeira e colocasse ela aqui Aí eu pego e faço assim E coloco vidro aqui E vidro aqui Oh Ficou bonito Eu gostei, eu gostei E aquela parte ali não vai precisar, né Bom, agora O que que eu vou fazer, pessoal? O nosso telhado Adivinha só Ele vai ser com mais folhas Ihuuu Vai ter bastante folhas aqui No nosso telhado Então, eu vou preencher Toda essa parte aqui com folhas Tá bom? Que bela noite Não é mesmo? Olha só A lua está ali E esse foi o resultado Da nossa incrível Casa na Árvore E a propósito A sua primeira Casa na Árvore Também, né Agora você vai poder chegar lá Nos seus amigos e falar Olha só A minha Casa na Árvore Que eu fiz Ficou muito bonita E eu aprendi lá no canal Do Lopers E Rafael Olha só, gente Deixa eu dar uma voltinha Aqui na nossa casa Pra vocês verem cada detalhe Ficou muito bonito Não ficou? Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram E também não esquece De deixar o joinha Se você gostou E só lembrando Que esse aqui é o canal Lopers e Rafael E a gente já está Quase chegando Em um milhão de inscritos Então ajuda a gente A realizar esse grande sonho Porque vai ser muito legal Se a gente conseguir chegar O mais rápido possível Não é? E essa também foi A decoração da nossa casa E bom, pessoal Essa aventura Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E... Tchau! 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 Tchau!